Salve galera, beleza? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ative as notificações, compartilhe, tamo junto é nóis. Hoje eu vim trazer um deck super top de gigante elétrico com cavaleiro, muito bom, ele tá subindo muitos troféus meus aí. Vou te mostrar as melhores partidas aí que eu joguei com ele, beleza? Bora pro vídeo. Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.